Música Bem-vindo à série de como tornar a sua equipe mais produtiva. São 12 dicas que foram retiradas de uma pesquisa global feita com mais de 400 instituições pela Gallup e pesquisou mais de 80 mil gestores. Eles identificaram quais são os 12 pontos que mais impactam na produtividade de um time. Nós estamos abordando a cada semana uma dica diferente, estamos na dica de número 10 e a dica de hoje é amizade no trabalho. Música Todas as vezes que as pessoas trabalhavam com outras pessoas que elas podiam chamar de amigos e que geralmente quando alguém falava, e aí como é que é o seu trabalho? Pô, muito legal, eu tenho vários amigos lá. Todas as vezes que as pessoas diziam isso, naturalmente elas eram mais produtivas. Então, naquelas equipes em que as pessoas se sentiam trabalhando com amigos, naturalmente aquelas pessoas produziam muito mais. Aqui o lance é o seguinte, o que fazer para criar esse vínculo de amizade entre as pessoas? O que você pode fazer ao longo dessa semana para começar a construir mais esse vínculo? É muito simples. Primeiro, mais convivência junto. Você pode promover um encontro num final de semana, um churrasco, um almoço, um jantar. Você pode colocar as pessoas para trabalharem juntas na resolução de um problema, trabalhando juntas para criar um projeto que possa ser muito útil para a organização. Todas as vezes que você cria uma condição dessas pessoas interagirem com um objetivo comum, porque às vezes você tem uma equipe. Cada um está funcionando numa coisa diferente. E nem sempre eles estão pensando juntos para resolver um único problema. Então a ideia aqui é, ou convivemos juntos com um único objetivo, nossas famílias interagindo para criar esse vínculo, e no ambiente de trabalho, trabalhamos juntos para resolver um determinado problema, que é da organização. Esse tipo de ação começa a desenvolver mais laços de amizade entre as pessoas, pois a convivência é fundamental para a construção de laços de amizade. E segundo a pesquisa, onde as pessoas estão se sentindo trabalhando com seus amigos, se tornam muito mais produtivas. Então, experimente essa semana. Que ações você poderia fazer para construir mais vínculo entre as pessoas da sua equipe? e assim aumentar a produtividade do seu time. Te espero aqui na semana que vem com a próxima dica. Até lá!